Tu gosta de Dragon Ball? Tá doido pra ver, Broly, né? Então, se liga nesse vídeo porque você vai conseguir uma super lista de onde tem quase todos os filmes de Dragon Ball disponíveis pra você. Agora, prende a respiração, dá teu like, depois de dar teu like, espera. Espera, escuta e depois corre pra assistir todos. E me diz, né? O que é que você acha? Porque tem coisa aí que eu nunca nem imaginei que existia. Agora, vamos lá. Depois da vinheta, assistir o vídeo até o final, se inscreve no canal e dá teu like e deixa teu comentário. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você gosta de Dragon Ball? É apaixonado por essa franquia? Tá louco pra ver Dragon Ball Super Broly? Então, meu filho, se prepara e faz uma maratona de filmes. Filmes, inclusive, que nem eu sabia que existia. É, antes de ver esse novo. Por quê? Porque o iTunes liberou um catálogo de filmes de Dragon Ball desde a época que eles começaram, tipo, os anos 80. E eu vou dizer cada um aqui que tá disponível lá pra vocês, né? Vamos lá? Anota, depois corre, faz teu cadastro no iTunes e vai assistir. Vai assistir, mas antes dá um like aqui no canal e vai deixando teu comentário aí. Vai deixando, né? Porque eu gostei demais de saber disso. Eu vou atrás desse iTunes, vou ver todos esses filmes, porque, como eu disse, tem coisas aqui que eu nem sabia que existiam. Vamos começar essa lista. Vamos lá? A Lenda de Sheilong, de 1986. A Bela Adormecida no Castelo do Diabo, de 1987. A Aventuras Místicas, de 1988. O Caminho do Poder, de 1996. Devolva-me Gohan, de 1989. O Homem Mais Forte do Mundo, de 1990. A Árvore do Poder, de 1990. Goku Super Saiyajin, de 1991. Uma Vingança para Frieza, de 1991. O Retorno de Cola, de 1992. O Retorno dos Androids, de 1992. Também. A Batalha nos Dois Mundos, de 1993. O Ataque do Dragão, de 1995. A Batalha dos Deuses, de 2013, que eu não gostei. E o Renascimento de Frieza, de 2015. Cara, ainda tem aquela porcaria do live action, tá lá também. E um especial, que foi feito para a TV, Gohan e Trunks, de Natal. Foi lançado em 1993. Também tá disponível. Vai lá assistir, faz essa lavagem cerebral, Gohanística, Gokunística, Dragon Ballística. E depois você estará prontíssimo para esperar Dragon Ball Super Broly. Eu creio que se você for fazer a maratona disso aí, você assistindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Você chega até lá, na estreia do próximo, todo em dia. Chega não? Então, gostou da dica? Coloca aqui embaixo, dá um like e espera a próxima.